Eu desempenhava uma atividade profissional que me satisfazia e que eu acreditava que estava alinhado com o meu propósito de vida. Uma colega minha de infância me marcou no Facebook com o conteúdo da Elane. Um pouco tempo, uma semana depois, para quem já fez o curso sabe que você passa por um ajuste vibracional, uma expansão também de consciência. De algum modo, acredito eu, que nós entramos em ressonância, como ela mesmo fala, ressonância vibracional. Há pouco tempo, uma semana, o meu supervisor na época chegou e falou, olha, eu vou ter que desligar você. Eu acredito que isso também tem a ver com o propósito de vida. Hoje eu estou muito mais alinhado ao meu propósito de vida, eu diria que eu estou no caminho do que antes. Antes, talvez, eu estava numa espécie de desvio de rota. E a partir do que eu conheci a Elane, fiz os cursos, eu recuperei e realinhei de novo esse meu propósito de vida. Nada é por acaso, existe uma sincronicidade, um atrelamento quântico que vem de muitas vidas também. Houve essa sintonia, essa afinidade energética e também a Elane é uma pessoa que tem uma empatia muito grande, empatia afetiva e empatia emocional com as pessoas, porque ela é uma pessoa de coração aberto, uma pessoa que te recebe, te acolhe muito bem. Legenda Adriana Zanotto